A reforma do Zoológico Municipal de São José do Rio Preto, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, deve começar no ano que vem. O valor estimado da obra é de mais de 27 milhões de reais, com prazo de execução de 365 dias. O complexo possui mata nativa e abriga aproximadamente 300 animais de 75 espécies. O órgão é mantido exclusivamente pela Prefeitura. Com recursos próprios, em uma área urbana de 14 hectares. Para lidar com os cuidados diários dos animais, a instituição conta com 60 funcionários. Por mês, o local recebe de 3 a 5 mil visitantes. A estrutura atual, apesar de ter passado por pequenas reformas, é a mesma de cinco décadas atrás, quando o local era apenas voltado ao lazer. Os envelopes com as propostas das empresas que desejam assumir a reforma devem ser abertos no dia 27 de dezembro. A revitalização contempla a construção de novos recintos para os animais, a construção de uma maternidade para os filhotes, de sanitários e outros ambientes. Após a reforma, o zoológico, que completa 50 anos em 2023, deve passar a ser chamado de zoobotânico. A mudança tem como objetivo fomentar pesquisas voltadas a áreas de conservação da fauna e da flora local e regional. A mudança tem como objetivo fomentar pesquisas